Essa é a história da Rosa. Oi, tudo bom? Dora entupida. Do Léo. Ih, com uma barba. Irado. E da Júlia. Eu adoro garoto do mal, que metem medo, que fazem sucesso. Oi, Leozinho. Bom dia, alunos. Eu sou a professora fofa desse colégio. O Léo fica vermelhinho quando soa. Quando sua, Júlia. Eu sou, tu suas, ele sua. O que importa é que eu acho muito fofo o menino de buchetinha vermelha. Você gosta do Léo? Claro que não. Eu achei ele meio bobo até. Menino é bobo mesmo, Rosa. Aliás, menino é bobo e menino é chata. Vai se acostumando. Oi. Bem-vinda. Essa é a menina bonita que você me falou? Vai. E que minha mãe falou que todos os garotos são idiotas. O que foi? Tá tudo bem? As coisas, às vezes, fogem mesmo do nosso controle. A gente não tem o que fazer. Essa galera vai bagunçar muito nos stories. Tem alguém pra quem? Pro Léo? Óbvio. Se não for pra fazer sucesso, ele nem faz de casa. Agora eles passaram dos limites. Vai causar mais que casamento de blogueira. Até descobrir que é muito melhor ter amigos do que seguidores. Você tá me achando por causa de uma briga. Mas eu não tô me achando. Tá sim. E que quem beija é muito mais feliz. Ah não. Você realmente vai me trocar por esse dragão de Game of Thrones? Que? Vamos junto. TBT. TMS. TMJ. É o que eu quis dizer. E as garotas? Será que a gente pode mudar em assunto? Go! Eu vou falar porque se eu não falar, eu vou morrer em calada numa bala cheia de bicho cosmético. Lembra essa boca rosa que isso aqui não é balada, não. Baseado no livro de Thalita Rebouça. No caso, eu mesma. Ela disse, ele disse. Cara, que um dia você vai se arreder, né? Vai vir, ó, correndo atrás de mim. Vai vir correndo atrás de você, Julia. Viu? Até Luana sabe. 3 de outubro, nesse mesmo. Entendi tudo. Vocês já ficaram. Não fala besteira, Ludmila. Hi guys, it's Debbie, and here's today's daily fact. In the Jumanji films, the characters encounter all sorts of creatures. But while filming Jumanji Welcome to the Jungle, the cast actually had to deal with real-life animals and bugs, such as attacks by feral pigs and all sorts of biting insects. Gross. Remember to click below to subscribe. And if you like my shirt, you can also find that in the description.